Sonhar que está grávida de trigêmeos, sim, meu ser de luz. Qual é o significado de sonhar que você está grávida de trigêmeos? Os irmãos, quando aparecem sonhos, geralmente simbolizam uma transformação pessoal. Desse modo, sonhar com trigêmeos indica uma fase ou renascimento emocional, físico, relacionado ao crescimento espiritual. Além disso, várias análises dos sonhos apontam ainda que sonhar com trigêmeos representa o vínculo especial que você deseja criar com outras pessoas. Assim, para compreender melhor a forma desse sonho, considere os eventos recentes que surgiram na sua vida e os detalhes presentes que você viu durante o sono. Para mulheres, os sonhos que envolvem gêmeos ou trigêmeos podem estar relacionados muito mais do que estar, podem estar mais relacionados ao dia a dia do que você querer mesmo estar grávida. Meu ser de luz, sonhar que você está grávida de trigêmeos meninos. Qual é o significado? Em geral, sonhar que está grávida de trigêmeos do mesmo sexo ou meninos. Se você sonhou com três irmãos do sexo masculino, pode estar em um conflito indesejável. Por quê? Esse sonho é um aviso do seu anjo da guarda para você e mostra os momentos cruciais para você tomar uma decisão. E alerta para que você não se deixe levar pelo que os outros sugerem. Para evitar essa situação, você precisa mostrar que está pronta para assumir os riscos e não deixar com que os outros te influenciem. Sonhar com trigêmeos meninos indica que você está envolvido em uma disputa. Você provavelmente irá se distanciar de alguém que foi muito próximo a você, como um amigo, por exemplo. Sim, meu ser de luz, sonhar com trigêmeos meninos significa isso. E agora sonhar com trigêmeos menina. Qual é o significado? Sonhar com trigêmeos meninas. Sonhar é um sinal de um novo relacionamento ou reconciliação com alguém muito próximo a você. As recém-nascidas apresentam situações que trarão prazer, alegria e amor, seja na vida pessoal ou até profissional. Meu ser de luz, além disso, sonhar com alguém dando à luz a trigêmeos meninos, é prenúncio de um renascimento, o qual ocorrerá por meio da melhoria da situação financeira de quem sonhou. No caso, se foi você, parabéns. Ótimas notícias. A caminhou. Sonhar com trigêmeos de sexos diferentes. Qual é o significado? Se no sonho você viu trigêmeos de sexo diferente, isso é um símbolo de sucesso, um trabalho. Dessa forma, os três irmãos no sonho indicam que você precisa de esperança para continuar com empreendimentos importantes, mas que deve empregar esforços necessários para ter sucesso. Além disso, sonhar com trigêmeos de sexo diferente destaca seus méritos e atesta sua capacidade com relação ao dinheiro. Ele aponta que você o admira bem e gasta com habilidade. Você sabe como fazer seu dinheiro crescer, mesmo que gaste. Você sabe como gastá-lo da maneira exata. Sonhar com alguém dando à luz a trigêmeos diferente é sinal de prosperidade e abundância. Frutos da sua dedicação e esforço no trabalho. Meu ser de luz, sonhar que você vê trigêmeos. Qual é o significado? Sonhar que vê trigêmeos no sonho significa que você receberá boas notícias pelas quais está esperando há muito tempo. As novidades estão relacionadas a situações que você irá vivenciar nos próximos dias. E essa ocupação terá lucro em pouco tempo. Portanto, sonhar que está vendo trigêmeos é sinal de vida confortável. Além disso, você poderá sim obter promoção local de trabalho, bater metas ou até conseguir um aumento. Na vida amorosa, você pode se sentir confiante para dar um passo em seu relacionamento. Inclusive, pensar em casar-se após obter o sucesso e a estabilidade financeira. Se você sonha que está grávida de trigêmeos, é natural que as mulheres grávidas sonhem com trigêmeos. Isso pode ser considerado um símbolo positivo, sugerindo os estágios inicial do desenvolvimento interno. Se você é mulher jovem e sonha que está grávida de trigêmeos, isso implica em mudanças positivas que acontecerão em breve. No entanto, se você é uma mulher e não deseja engravidar, sonhar que está grávida de trigêmeos simboliza sucesso em termos de carreira. Quando um homem sonha que está grávida de trigêmeos, apesar de ser incomum, está associado a um desequilíbrio na vida. Portanto, o sonho serve para um lembrete, para analisar previamente as coisas antes de tomar qualquer decisão significativa que possam causar arrependimento depois. Esses foram os principais significados de sonhar com trigêmeos. Eu sou de luz. Quer ter ajuda na sua interpretação do sonho? Desses comentários, qual foi exatamente o seu sonho em detalhes? Eu vou ajudar você a interpretar. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Quem você ama, te ama em dobro. Gratidão sempre, meu ser de luz. Eu sou o astrólogo Maicon. Aquele beijo. E eu fui! E eu sou o astrólogo Maicon. E eu sou o astrólogo Maicon.